Música Hoje aconteceu aqui a primeira solenidade de dispensa de incorporação dos alistados da Junta de Serviço Militar 168 Chapadão do Sul no primeiro trimestre de 2019. Alguns cidadãos do ano de 2018 que não compareceram para receber o seu CDI hoje tiveram a oportunidade de recebê-lo, tanto que estiveram presente. Estavam aptos 166 jovens alistados nesse período de janeiro, fevereiro e março de 2019 e compareceram 126 jovens receberam o seu documento final do Serviço Militar. Com este documento, o cidadão está em dia, kits com o Serviço Militar, podendo exercer qualquer atividade que for cobrado esse documento militar. Uma vez que ele tem esse documento militar, ele pode imediatamente requerer o seu título eleitoral, aliás, ele não faz o título se não tiver o certificado militar. Com o título eleitoral, ele faz também o seu CPF e assim, por consequência, os demais documentos que é exigido dele o certificado militar. Agradecer imensamente, através da pessoa do primeiro-tenente, o Ellington, da Polícia Militar, que se fez presente também, abrilhantando esta solenidade. Em nome dele, agradecer a Tenente-Major Catiane, a Major Catiane, da Polícia Militar, que disponibilizou dois militares, como porta-bandeira também, para abrilhantar esta solenidade. Agradecer o Prefeito Municipal, o Presidente desta Junta Militar, João Carlos Krug, por ter dado, assim, carta branca em todos os trabalhos da Junta Militar que nós executamos. Tanto nesta primeira solenidade, como também na solenidade do meio do ano, que é uma solenidade maior. Trazemos aqui o Exército lá de Coxim, 47BI, Batalhão de Infantaria. Vamos trazer este ano o Exército de Campo Grande também, através da PE, da Polícia do Exército. Vai ser uma solenidade muito bonita, que nós vamos realizar aqui este ano, no dia 25 de agosto, em homenagem ao Dia do Soldado. E a terceira e última solenidade que nós realizamos é na Semana Nacional do Ezar, no mês de dezembro, exatamente no dia 16 de dezembro. As demais autoridades, a Senhora Aline, Presidente da Câmara Municipal, que se fez presente, as demais pessoas que abrilhantaram esta solenidade. Pais estiveram presentes, esposas dos dispensados estiveram presentes, as namoradas dos dispensados, algumas, estiveram presentes. Então, agradecer aí a todos os envolvidos nesta presente solenidade. Muito obrigado. É com alegria que a Junta de Serviço Militar de Chapadão do Sul faz mais uma entrega de CDI. Hoje, 1º de maio, nós já fizemos alistamento de mais de 380 jovens aqui de Chapadão do Sul e região. Então, a Junta está trabalhando bem, é um exemplo de trabalho que vem fazendo. E a gente ajudando a que as pessoas regularizem, cumpram com seus deveres e adquiram seus direitos. Então, é com alegria que a gente recebe hoje esses jovens para fazer a entrega do certificado de dispensa e incorporação. Prefeitura de Chapadão do Sul, trabalhando por nossa gente.